Música Prepare-se para conhecer uma empresa que desde 1970 vem se dedicando a fabricar produtos confiáveis e por isso conquistou respeito dentro do setor funerário. Música O Grupo Brusqueta destaca-se no cenário nacional entre as maiores e melhores empresas de urnas do ramo funerário pela excelência na qualidade dos produtos que fabrica. O Grupo Brusqueta está representado no mercado brasileiro com três excelentes e respeitadas marcas Santa Rita, Montefiore e Santa Rita Nordeste. A Santa Rita está localizada na rodovia SP461 no município de Bilac, região noroeste do estado de São Paulo onde ocupa uma área de 60 mil metros quadrados sendo mais 7 mil metros quadrados de área já construída. A Montefiore está localizada na rua João Leão 75, Jardim Bela Vista também no município de Bilac, estado de São Paulo ocupando uma área de 1.800 metros quadrados. A indústria de urnas Santa Rita Russas, limitada, está localizada na Avenida José Maia Sobrinho 812, cidade de Russas, estado do Ceará, com uma área total de 20 mil metros quadrados, dos quais 2.500 metros quadrados já estão construídos. Além das três fábricas, o Grupo Brusqueta conta com duas unidades de distribuição, uma na cidade de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul e outra em Fortaleza, capital do Ceará. Juntas, as três fábricas produzem mensalmente cerca de 10 mil urnas cujo mix de produtos compreende urnas luxo, média, simples e infantil. Todas com opcionais e acabamento nos padrões Nogno, Embuia, Cerejeira, Nogueira, Marfim, Mel e Laqueado Branco. A comercialização da produção está sob a responsabilidade de uma equipe de 15 experientes profissionais, que representa o grupo em 23 estados, o que compreende aproximadamente 90% do território nacional. Graças aos constantes investimentos em tecnologia de última geração, o Grupo Brusqueta é respeitado por produzir urnas de excelente qualidade, utilizando os mais modernos e sofisticados equipamentos, além do constante aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicos, dedicação e empenho de toda a equipe. Conquistou o mercado por produzir urnas com a máxima nobreza, sempre utilizando os melhores materiais e modernas técnicas na produção de urnas funerárias. Cada novo projeto é testado e avaliado internamente pelo setor de qualidade, objetivando alcançar a máxima confiabilidade dos seus clientes. Vale ressaltar que, na produção das urnas de alto luxo, a marca Montefiore destaca-se por utilizar madeira nobre e maciça. Desta forma, oferece ao mercado urnas com melhor acabamento nos detalhes, em alto relevo ou frisos com cortes cestavados, destavados e retangulares. As urnas produzidas são projetadas para atender as necessidades do mercado, levando-se em conta a qualidade com ótimo custo-benefício. Todos os materiais utilizados passam por um minucioso controle de qualidade, para garantir a integridade e confiabilidade dos produtos. O grupo Brusqueta também se preocupa com o meio ambiente. Por isso, utiliza a matéria-prima ecologicamente correta, tais como madeira de lei certificada e de reflorestamento, assim como produtos biodegradáveis, além de reciclar praticamente toda a matéria-prima a ser descartada. O grupo Brusqueta possui uma frota própria de oito caminhões novos e modernos, com carroceria CIDOR, para a entrega dos seus produtos com a máxima segurança e rapidez. Para o grupo Brusqueta, a empresa que visa a consolidação no mercado, sabe que além do aprimoramento técnico ou operacional, a relação empresa e cliente também é fundamental. Por isso, investe cada vez mais no atendimento cordial e na atenção especial às reais necessidades dos seus clientes, trabalhando incansavelmente para que todas as suas exigências sejam atendidas. Para o grupo Brusqueta, seu maior patrimônio são os seus clientes e colaboradores, e o maior desafio é oferecer-lhes cada vez mais produtos com qualidade a preços competitivos, respeitando sempre o meio ambiente. Grupo Brusqueta, produtos confiáveis, marcas de respeito.